Item 12, processo 48.500, 87, 43, 2008, 89. A alteração do cronograma de plantação com reconhecimento de excludente de responsabilidade por atrasos verificados na obra da usina hidrelétrica Baixo Iguaçu, outorgada à geração Céu Azul S.A., localizada nos municípios de Capanema e Capitão Leônidas Marques, no estado do Paraná. Diretor relator, doutor Reino Barros. Por meio do decreto sem número 19 de junho de 2012, foi otorgada à empresa Geração Céu Azul a concessão de uso de bem público para exploração do potencial de energia hidráulica, denominada usina hidrelétrica UHE Baixo Iguaçu, em trecho do Rio Iguaçu, estado do Paraná. A concessão foi regulada pelo contrato de concessão de geração 02-2012, assinado em 28 de agosto de 2012, o qual teve seu primeiro termo aditivo assinado em 10 de outubro de 2014, para incluir a empresa Coppel Geração e Transmissão, Coppel GT, como uma das concessionárias, formando o consórcio empreendedor Baixo Iguaçu. Em 26 de maio de 2015, por meio da correspondência SREG 080-2015, a AGCE solicitou a alteração do cronograma de implantação da usina e a excludente responsabilidade pelo atraso na implantação da usina. O processo foi distribuído, mediante sorteio antecipado, realizado em 29 de junho de 2015. Por meio da notas técnicas 39 da SFG e 29 de setembro e 766 de 2015, ambas da SCG, tanto a SFG quanto a SCG analisaram o assunto e encaminharam o processo para a deliberação da diretoria. E, para aprofundar a análise do assunto, foram solicitadas manifestações complementares da Procuradoria Geral da Suprema de Regulação Econômica e Estudo do Mercado SRM, as quais foram apresentadas em 18 de janeiro de 2016. É o relatório. Procuradoria. Nesse caso, a Procuradoria foi consultada acerca da interpretação do artigo 4º da Lei nº 13.203, de 2015, e sua eventual incidência no presente caso. O artigo em questão estabelece que, no caso de atraso no início da operação comercial de geração ou de transmissão decorrente de excludente de responsabilidade do empreendedor, reconhecido pelo poder concedente, a outorga poderá ser prorrogada pelo próprio poder concedente, pelo prazo reconhecido como excludente de responsabilidade, conforme o processo a ser instruído pela ANEL. Portanto, a nova lei deu ao poder concedente a competência para decidir acerca da existência de excludente de responsabilidade, quando se tratar de pedido de prorrogação do prazo contratual. Nesse caso, a competência da ANEL passa a ser instrutória, recomendando o reconhecimento ou não da excludente. No entanto, considerando que a ANEL permanece com a competência para gerir os contratos de concessão, que é prevista no artigo 3º da Lei nº 9.427, de 1996, a agência possui competência decisória plena para deliberar sobre as demais hipóteses e consequências do reconhecimento de excludente de responsabilidade. No caso específico dos autos, o agente solicita o reconhecimento de excludente de responsabilidade para alterar as datas de suprimento dos CCARs, para afastar penalidades contratuais e regulatórias direta ou indiretamente relacionadas aos atrasos, bem como o afastamento de encargos incidentes sobre o cronograma original. Nesses casos, a ANEL tem a competência para decidir de modo terminativo sobre os pleitos. Todavia, como o agente também pede, alternativamente, o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato com a recomposição do prazo da concessão fundado em excludente de responsabilidade, quanto a esse pedido específico, a ANEL deve remeter o pleito ao poder concedente com fundamento no artigo 4º da Lei nº 13.203, de 2015. A energia da UHE Baixo Iguaçu foi comercializada no leilão da Energia Nova 03-2008, que previu o início da operação comercial e suprimento para 1º de setembro de 2012 e 1º de janeiro de 2013, respectivamente. Como a otorga para a implantação e exploração dessa usina foi emitida apenas em 19 de julho de 2012, haja vista a interrupção judicial para o licenciamento nas áreas de influência do Parque Nacional do Iguaçu, o contrato de concessão e os contratos de comercialização de energia no ambiente regulado estabeleceram 24 de abril de 2016 como a nova data para o início de sua operação comercial e o dia 1º de setembro de 2016 como a nova data para o início de suprimento. Com a solicitação de alteração a hora em análise, a interessada pretende deslocar o início da operação comercial e do suprimento dos contratos de comercialização. O pleito é justificado por supostos excludentes de responsabilidade por atraso da implantação da usina que teriam acarretado um atraso de 745 mais N dias. O valor da variável N dias contabiliza-se o período decorrido entre a data do pleito na ANEL, 26 de maio de 2015, e o dia em que a retomada da obra seria oficialmente autorizada pelo órgão ambiental no estado de Paraná e até o momento o pleito não havia se definido o valor da variável N. Em 29 de julho de 2015, foi protocolada a correspondência SREG, a de 134 de 2015, em 27 de julho de 2015, informando a ANEL da emissão da autorização para a retomada da obra pelo Instituto Ambiental do Paraná, confirmada pelo órgão ambiental em 23 de 10 de 2015. Com isso, informou a GCA que não havia impedimentos para o retorno imediato da totalidade das obras de instalação do empreendimento, considerando a diferença de dias entre 26 de maio de 2015 e o protocolo de pleito da ANEL em 14 de outubro de 2015, a autorização oficial para a retomada das obras, o valor de N resultou em 150 dias. Assim, o período de excludente de responsabilidade totaliza 895 dias, dos quais 130 dias o agente afirma poder abrir mão em razão de suposta conduta diligente em planejamento e operação da obra que mitigou os efeitos das paralisações. O pleito decorre de 4 motivadores principais, os quais foram avaliados pela SCG, subsidiada pela SFG, nos itens 1 e 3. O item 1 consiste em 136 dias entre 31 de janeiro de 2013 e 17 de junho de 2013, por atraso na emissão da licença de instalação. O item 2, 139 dias, corresponde ao período de 19 de setembro de 2013 e 20 de fevereiro de 2014, descontados 15 dias de impacto positivo pela realização de melhorias no projeto, por atraso na conversão da declaração de reserva de disponibilidade hídrica em autógrafo a direito de uso dos recursos hídricos. O item 3, 324 mais N, que corresponde a 474 dias, em o período de 5 de julho de 2014 a 23 de outubro de 2015, por determinação expressa de paralisação das obras em razão de cheia extraordinária, decisão judicial suspenda das licenças ambientais concedidas, e a manifestação do ICMBio quanto a restrições para o início das obras. E, finalmente, o item 4, de 146 dias, do período de 8 de junho de 2014 a 4 de julho de 2014, a partir de 24 de outubro de 2015, por atrasos diretos e indiretos provocados pela cheia. Em relação ao item 1, atraso na emissão da LI, a SCG e a SFG avaliaram ser justificável o pedido de excludente de responsabilidade por 136 dias, compreendidos entre 31 de janeiro de 2013 a 16 de junho de 2013, nos quais houve impedimento ao início das obras em razão da não emissão da LI. Foi avaliado que esse excludente resultou de uma continuidade do atraso já existente previamente à assinatura do contrato de concessão, e que motivou o retardamento da assinatura. Assim, para aferição de tempo, as áreas aplicaram os mesmos critérios adotados pela diretoria quando reconheceu o excludente do período anterior à assinatura do contrato de concessão. Sobre o item 2, atraso na conversão da DRDH, em outorga, a requerente alegou que, a partir da data em que a ANEL solicitou a conversão da DRDH, do empreendimento em outorga, de direito de uso e recursos hídricos, o pedido da ANEL deveria ser automaticamente atendido. E, por esse motivo, pleiteia 139 dias de excludente, compreendido entre 19 de maio de 2013 a 17 de fevereiro de 2014. Em análise, ele lembrou que a geração Céu Azul apresentou pleitos de alteração do vertedouro, que divergiam das condições estabelecidas na Resolução ANA 362, renovada pela Resolução 362 de 2008, que estabeleceu a reserva de disponibilidade hídrica para o empreendimento. Isso motivou discussões diversas, envolvendo o empreendedor, a ANEL, a ANA, e órgãos licenciadores para averiguar quais alterações teriam ser acatadas. Somente após o entendimento dos condicionantes definidos no artigo 2º e 3º da Resolução da ANA 362, a ANA publicou a Autorga de Direito de Uso dos Recursos Hídricos. Dessa forma, não foram acatados argumentos do empreendedor relativo a esse pedido excludente, uma vez que o tempo transcorrido na conversão da DRDH em Autorga foi aquele demandado para se aprovar a alteração do vertedouro de interesse do empreendedor e atender as condicionantes. Assim conclui a ECG que a postergação deverá ser absorvida pela concessionária sem cursos, no contraponto ao bônus obtido pela alteração do projeto da estrutura extravasora da UHE Baixo Iguaçu. Sobre o item 3, o agente solicita excludente responsabilidade em razão da paralisação das obras por determinação judicial após o evento de cheia ocorrido em junho de 2014, que resultou em galgamento da comporta em secadeira. Segundo a requerente, as obras paralisaram efetivamente em 5 de julho de 2014 e a decisão permaneceu em vigor até 11 de março de 2015, somando 249 dias. Após essa data, transcorreram mais 75 dias até a data do protocolo do pedido da ANEL, 12 de março a 26 de maio de 2015, sem que o Instituto Ambiental do Paraná autorizasse a retomada das obras, somando os 150 dias transcorridos até a efetiva autorização do Instituto Ambiental do Paraná, referente ao item, totaliza 474 dias de excludente responsabilidade. Conforme a análise da superintendência, a concessionária comprovou tratar-se de evento extraordinário com tempo de recorrência de aproximadamente 260 anos. Segundo a SCG, esse valor é superior ao recomendado no Manual do Projeto Civil da Eletrobras, 50 anos, e o adotado para o dimensionamento da ensecadeira, 100 anos de recorrência. E, nesse contexto, a SFG e a SCG pontuaram a diligência da concessionária para atender às exigências da Justiça e dos órgãos ambientais do caso Instituto Ambiental do Paraná, o ICMBio, concordando com o reconhecimento de 474 dias solicitados. Com relação ao item 4, a concessionária pleiteia 26 dias, compreendidos entre junho de 2014 e julho de 2014, e imediatamente após o ocorrência do galgamento da ensecadeira, tempo em que aguardou a diminuição da vazão do rio antes de paralisar oficialmente as obras por determinação judicial. Somado a esse prazo, a concessionária solicitou mais 120 dias após permissão para retomada das obras consideradas necessárias para eliminar o impacto causado no cronograma de construção do vendedor, em razão da perda de ensecadeira destruída. Assim, esse item totaliza 146 dias de excludente pleiteado por atraso indireto provocado pela cheia. Em análise da questão, o ICMBio concordou com os argumentos apresentados por considerá-los como decorrentes de casos fortuitos ou de função maior, conforme previsto no contrato de concessão. Na avaliação da superintendência, foi demonstrada pela concessionária a razoabilidade do tempo 120 dias após a permissão do reinício das atividades para a recuperação da ensecadeira e a retomada das obras do vendedor. Assim de todos os pedidos apresentados, o ICMBio concluiu assistir razão à concessionária aos itens 1, 3 e 4, que contabilizam um total de 756 dias de excludente responsabilidade. Descontados os 103 dias de excludente, as quais a concessionária se dispôs a abrir mão, devido ter mitigado os atrasos mediante conduta diligente, restam 626 dias a serem reconhecidos como excludente responsabilidade. O detalhamento da análise dos pedidos de excludente responsabilidade a seguir pode ser observado nas notas técnicas 39 da SFG e na 766 da SCG. Abro um parênteses para comentar a avaliação solicitada à SRM sobre os eventuais impactos no CCAR decorrente da aceitação do pedido de excludente e 626 dias mencionados. Conforme consta na nota técnica da área, a distribuidora com maior nível de contratação com a UHA Baixo Iguaçu são Ampla, com 8,8%, a Compensão Estadual de Distribuição, 8,3%, a SELG com 5,9%, a Energia Mato Grosso do Sul com 10,8%, a Copel com 10,3% e a CPFL com 6,66%. Em resumo, a SRM concluiu que no período de postergação do CCAR há conjuntura favorável em termos de preço de liquidação de diferença e de sobra de energia, sendo que a postergação do início do suprimento não representará um problema de suprimento pelo menos para a maioria das distribuidoras contratadas. Poderão ser necessárias, se for o caso, avaliações pontuais para o caso de distribuidoras subcontratadas. Segundo, a análise acatante de suprimento de alteração do cronograma e excludentes fazem parte do período complementar do empreendedor. Primeiro, a alteração das datas de início e término do CCAR vigente, a prorrogação do tempo final do contrato de concessão, o afastamento de quaisquer encargos que incidiriam como fosse mantido o cronograma atual, o afastamento de quaisquer penalidades contratuais e regulatórias, direto ou indiretamente relacionadas ao atraso. Segundo a SCG, a diretoria em deliberação anterior teria se posicionado favoravelmente aos itens A, C e D, negando-se o item B. O item B consiste da prorrogação do tempo final do contrato de concessão. Isso porque não existia dispositivo legal para que a NEL deliberasse nesse sentido. Contra o item A, os votos e decisões mencionadas pelo SCG não abordam a redução, a redação contratual ao motivar a alteração das datas de início do termo do CCAR devido ao reconhecimento de condições de responsabilidade. Contudo, entendo que tal avaliação é necessária, uma vez que, em minha leitura, a subclausa 3.1 da cláusula 3 do contrato não prevê essa alteração contratual, como pode-se verificar a seguir. E aí eu falo da cláusula 3 do contrato, onde estabelece as condições de caso fortuito ou de força maior. Assim, a partir do reconhecimento dos clientes de responsabilidade, a parte atingida pelo evento, do caso a vendedora, tem o direito a não responder às consequências do não cumprimento de suas obrigações restritas ao termo do contrato, especialmente aqueles previstos em uma causa 5, tais como a necessidade de recomposição de laço de energia ou potência em caso de possibilidade de geração. No entanto, a alteração do início e fim do período de suprimento do CCAR pode ser realizada com base no previsto artigo 6º da resolução normativa 595, dos quais eu descanscrivo a seguir. Assim, mesmo que as partes compradoras, no caso da distribuidora, não tenham manifestado desejo de compra de energia na Oga Baixo do Iguaçu, nas condições contratuais em período antes estabelecido no CCAR, o parágrafo 1º do referido expositivo faculta o deslocamento do período de suprimento contratual solicitado pelo agente vendedor. No entanto, o parágrafo 2º limita o deslocamento do fim do período de suprimento ao termo da outorga, ou seja, se nós concordarmos com o peito do agente, estaria limitado ao prazo final da outorga, conseguiria deslocar o contrato comercial até o dato final da outorga. A tabela 1 apresenta a evolução do período de suprimento do CCAR, firmado pela Comissão de Energia, proveniente do Baixo do Iguaçu. Então, observem esse detalhe. O período de suprimento, inicialmente, era 1º de junho de 2013, depois houve uma alteração contratual, por isso é que a gente fez aquela alteração, 1º de setembro de 2016, porque antes havia aditido, ou seja, não é considerado em 2013. Com 626 dias do excludente considerado, esse período passaria agora a ser 20 de maio de 2018. E com relação ao suprimento, o fim inicialmente era 30 de 12 de 2042, agora o aditivado seria 46 e com o excludente vai a 48. Percebam que, inicialmente, o valor previsto é 20 de agosto de 2047 e com o excludente vai a 48. Daí nós utilizarmos o recurso da nova legislação, onde ao reconhecer, pode recomendar ao Ministério da Energia a postergação da data do prazo de concessão. Como se verá adiante, neste voto, não compete a ANEL promover a prorrogação do autógrafo do empreendimento. Portanto, pode-se autorizar, neste momento, o deslocamento do início do período de suprimento do CCR, por 626 dias, a partir de 1º de setembro de 2016, conforme solicitado pelo agente e previsto no parágrafo 1º do art. 6º da Resolução 595. Quanto à alteração do fim do período de suprimento, entende-se pertinente aguardar o posicionamento do Ministério da Energia quanto à prorrogação da autógrafo do empreendimento. Sem essa decisão, o fim do período de suprimento não poderá ultrapassar a 20 de agosto de 2047, a fim do prazo de autógrafo atualmente em vigor. Quanto ao item B, que solicita a recomposição do prazo do contrato de concessão, também com base na decisão anterior, a SCG recomendou o indiferimento do pleito, contudo, em 8 de dezembro de 2015, foi emitida a Lei nº 13.203, que traz no seu artigo a seguinte redação. Essa redação já foi lida pelo procurador. Exatamente, essa recusa da SCG era com base na legislação, como não existia as legislações específicas. Com a advento da legislação, evidentemente que anteriormente a ANEL não poderia postergar o prazo de concessão. O novo dispositivo legal prevê expressamente a possibilidade de prorrogação do termo final do contrato de concessão em caso de atraso no início da operação comercial, decorrente de reconhecimento de discursos de responsabilidade, o que motiva que se recomende a aceitação do pleito B. É salva somente que a lei atribui ao poder concedente e não a ANEL a competência de promover a alteração do prazo de concessão e consultada sobre o tema, o procurador já se manifestou. Assim, a PGE é favorável, a possibilidade de ANEL continuar realizando a análise de excludentes de responsabilidade e tomando todas as providências da ideia corrente, encaminhando ao Ministério de Minas e Energia somente a decisão sobre o pedido de prorrogação de prazo de concessão quando ela reconhecer a excludente de responsabilidade. Dessa forma, entendo pertinente encaminhar o presente processo ao Ministério de Minas e Energia com a informação sobre o reconhecimento de 626 dias de excludentes de responsabilidade e empreendedor e a recomendação de que esse período seja refletido na autógrafa. Contra os demais itens C e D, concordo com o desafastamento de qualquer encargo que incida caso fosse mantido o cronograma atual e de qualquer penalidade contratuais e regulatórias diretas ou ineretamente relacionadas ao atraso. Então, diante do exposto que consta o processo 48.500.008743, barra 2008, dígito 89, volto por deferir parcialmente o requerimento apresentado pela geração Céu Azul S.A. no sentido de reconhecer a excludente de responsabilidade pelo atraso da implantação da UGH Baixo Iguaçu decorrente do ato do poder público caso fortuito de difusão maior pelo período de 126 dias a partir de 1º de setembro de 2015 afastando a aplicação de qualquer penalidade em casos contratuais, comerciais ou regulatórios decorrente do referido atraso. Então, nesse caso aqui, nós estamos reiterando a competência da ANEL de fazer análise através das suas áreas técnicas do reconhecimento ou não do excludente de responsabilidade. Isso fica muito claro que essa competência é mantida na ANEL. Emitir a resolução autorizativa na forma da minuta anexa que visa alterar o cronograma de implantação da UGH Baixo Iguaçu refletindo o período de recuízo do excedente anterior. Então, determinar a Câmara de Comercialidade de Energia que promova a alteração do início do período de suprimento dos contratos de comercialização hora vigente de forma a refletir a decisão no item. Portanto, doutor meu, atende aquela sua preocupação com relação ao início, porque da forma como a gente tinha imaginado, nós tínhamos colocado início e fim e, consequentemente, deixaria uma certa dúvida. E aí, apesar de a gente acrescentar mais um item, mas fica mais claro aí. E encaminhar o processo ao Ministério de Energia com a recomendação de prorrogação de 620 dias do prazo do autógrafo da UGH Baixo Iguaçu. Portanto, a ANEL analisa, tem competência técnica para reconhecer ou não o excludente de responsabilidade e, uma vez reconhecendo, cabe a ela, cumprindo a legislação, encaminhar o processo ao Ministério da Energia com a recomendação de prorrogação de 600 dias do prazo de autógrafo. E, finalmente, determinar a CCE que, após a decisão do Ministério sobre o assunto do item 4, promova a alteração do fim do período de suprimento dos contratos de comercialização. Ou seja, só após a manifestação do Ministério e em sendo favorável, consequentemente, o Ministério dando aquele shift de 626 dias, isso, o comando já estabelece que a CCE pode, agora, adequar o final a esse prazo final. É o voto. Em discussão? Eu queria fazer um comentário. Primeiro, de ordem prática, eu acho que está correta a interpretação do processo, como ele ocorre. A análise de excludente, caso o fortuito fosse a maior, é competência da ANEL, essa é a leitura mais adequada da nova legislação, então, o procedimento está adequado. Agora, em relação à redação do dispositivo, diretor Reiva, eu queria somente fazer um comentário de ordem prática. A cláusula de caso fortuito, ela não afasta, conforme a redação lá, até colacionada no voto, ela não afasta toda ou qualquer obrigação por natureza. Quer dizer, a ocorrência do caso fortuito ou força maior, ela faz com que a parte atingida pelo evento, pode ser tanto o comprador quanto o vendedor, não responda pelas consequências do não cumprimento de suas obrigações durante o período de ocorrência e proporcionadamente aos seus eventos. No caso específico deste caso fortuito, força maior e ato do príncipe, que é a impossibilidade de construção, todas as obrigações do gerador foram afastadas. E aí, por uma questão de redação, no pedido do agente, ele fala a palavra encargo. Quando você vai ler o contrato, o encargo aparece em uma cláusula específica, que é a cláusula nona, e ele diz respeito ao encargo moratório e custo financeiro da conta de garantia, que é aquela CCG. Então, pode dar a sensação de que estaria sendo afastada somente parte das obrigações contratuais, referentes à cláusula nona. E quando a gente fala de encargos regulatórios, normalmente nós fazemos referência a encargo setorial como CDE, que é natureza mais tributária. Então, assim, eu sugeriria que se afastasse as obrigações contratuais, como é o texto da própria cláusula, todas as quais quer obrigações contratuais, dessa forma evita, no futuro, ter algum questionamento sobre o alcance da decisão de hoje. E qual a sugestão de redação? No dispositivo, no item I, então, afastando as aplicações de quaisquer penalidades e obrigações contratuais, no lugar da palavra encargos. Só pelo fato de existir uma cláusula específica, chamada encargo no contrato. Se não tivesse essa cláusula, não teria muito problema. Penalidade e obrigações contratuais, não é? Isso. Não sei se os outros diretores também concordam. Não, eu acho que a preocupação é pertinente, é mais preciso a forma como o doutor Tiago sugere, porque eu acho que o alcance que se imaginou é esse mesmo. Na medida que você reconhece o excludente, você desloca as obrigações, portanto, nenhuma obrigação remanesce naquele período que foi reconhecido. Eu também queria fazer dois comentários. O primeiro é chamar a atenção, que foi bem explorado ao longo do voto, para a situação muito excepcional desse caso. Então, a NEL tem aqui um histórico de análise de pedido de excludente, que historicamente a gente não tem reconhecido muitos pedidos dessa natureza, mas aqui, como bem caracterizado, pela análise técnica das áreas, a procuradoria e o relator, que tem realmente uma situação excepcional. E o segundo é a questão, por ser o primeiro processo que nós deliberamos após a edição da lei, que criou essa possibilidade de estender o prazo da outorga, caso o poder concedente reconheça o excludente de responsabilidade, surgiu alguma dúvida em relação a essa questão da competência da análise do excludente de responsabilidade. Então, acho que, como bem comentou o procurador escalante e o próprio doutor Reive, isso, inclusive, nós estamos formalizando um pedido de parecer à procuradoria, no caso, para tratar de uma maneira mais abrangente, de maneira genérica, para ficar claro, mas eu acho que esse voto aqui, a decisão como propõe o relator, já endereça de maneira clara essa questão. Ou seja, como ele resumiu ao final, o excludente de responsabilidade para todos os efeitos comerciais de cumprimento das condições contratuais, segue sendo da responsabilidade da ANEL, ela analisando e fazendo a gestão do contrato, como é o seu papel, reconhecendo e, eventualmente, repactuando o contrato naquilo que diz respeito à sua competência, especialmente das repercussões, tanto no cronograma, como nas obrigações comerciais. Agora, quando isso rebate numa eventual extensão do prazo da concessão, e somente nesse caso, escapa a competência da ANEL para decidir sobre o assunto. Então, como a lei orienta, ela instrui o processo, como nós estamos fazendo. Opinamos sobre o assunto, decidimos sobre a aceitação ou não do excludente de responsabilidade, e, no caso, como propõe o doutor Revy, eu concordo, estamos encaminhando com a nossa opinião favorável para que o poder concedente, aí sim que tenha a competência de decidir sobre o assunto, eventualmente reconheça a extensão da concessão, aprove a extensão da concessão, aí entra aquela observação que o Revy fez, de que fica para uma segunda etapa, uma eventual alteração do contrato comercial, para repercutir essa ampliação do termo, do prazo final do contrato comercial, para ficar coincidente com o prazo da concessão. Mas, como nós já estamos reconhecendo o deslocamento do início da obrigação contratual, eu acho que é prudente, já de pronto fazer essa alteração contratual, porque, certamente, essa alteração, ela é relevante para o agente, junto às suas obrigações, até junto ao agente financiador. Então, eu acho que, da forma como propõe o doutor Revy, talvez com o aprimoramento que o diretor Tiago comentou, fica também de acordo daí o encaminhamento. Ok? Então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Eu também voto com o relator. Então, proclamo que a diretoria decidiu por deferir parcialmente o requerimento apresentado pela geração Céu Azul S.A., no sentido de reconhecer a ocorrência de excludente responsabilidade pelo atraso na implantação da UHE Baixo Iguaçu, decorrente de ato do Poder Público, caso fortuito e força maior, pelo período de 626 dias, a partir de 1º de setembro de 2016, afastando a aplicação de qualquer penalidade e encargos contratuais, comerciais, e aqui entra a sugestão que eu entendi que o Dr. Reiva acata de qualquer obrigações do contrato de concessão decorrente do referido atraso. Emitir resolução autorizativa na forma da minuta anexa que visa alterar o início da entrada da operação da UHE Nova Iguaçu, Relator, Baixo Iguaçu, refletindo o período de excludente responsabilidade. Determinar a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica que promova a alteração do início da operação de suprimento dos contratos de comercialização de hora vigente de forma a refletir esse deslocamento dos 626 dias. Encaminhar o processo ao Ministério de Minas e Energia com a recomendação de prorrogação por esse prazo, 626 dias, do prazo de outorno, do termo do prazo de outorno da UHE Baixo Iguaçu. E, finalmente, determinar a CCE que, após a decisão do Ministério de Minas e Energia sobre o assunto do item 4, ou seja, a extensão do prazo de concessão, caso ele concorde, caso ele prorroga a concessão, promova a alteração do fim do período de suprimento dos contratos de concessão de comercialização, para refletir essa nova data do termo da outorga, caso ela seja alterada pelo poder concedente. Próximo item. Próximo item.